De janeiro a maio de 2015, o Rio Grande do Sul exportou um total de 6,3 bilhões de dólares. Isso representou uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, uma queda de 8,4% no valor exportado. O principal motivo dessa redução nas exportações foi uma queda de mais de 17% no preço dos produtos exportados, enquanto que o volume exportado pelo Rio Grande do Sul teve um aumento de 10,4%. Com isso, o Estado ficou na quarta posição entre os principais Estados exportadores do Brasil, com uma participação de 8,2% no total exportado pelo país. Os principais setores que tiveram queda nesses primeiros cinco meses foram, pelo lado da indústria, os setores de derivados de petróleo, máquinas e equipamentos e químicos. Na agropecuária tivemos queda no valor exportado de soja e de milho.